em nós a imagem de Cristo por meio de suas obras, veja só ser a imagem de Deus, ao mesmo tempo como eu tenho afirmado aqui, que é um grande privilégio ser a imagem de Deus é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade ser a imagem e semelhança de Deus, traz sobre nós um grande privilégio, um privilégio que não é compartilhado os anjos são chamados, criação de Deus, mas não imagem de Deus os anjos não são imagens de Deus, mas nós somos imagens semelhança de Deus então nós temos um privilégio sobre nós, mesmo que você possa dizer nossa, mas eu não tenho o poder que tem um anjo, mas eu não tenho a força que tem um anjo eu não posso voar como um anjo voa, eu não posso me mover pelo universo como um anjo se move por ele ser espírito, todavia você tem um privilégio que não foi dado a nenhum outro ser em todo o universo que é refletir em você mesmo a imagem e semelhança de Deus agora, como nós podemos, de fato, nos comprometer com essa missão, com essa tarefa e como nós podemos refletir a imagem de Deus em nós aí a palavra de Deus nos explica, a palavra de Deus nos ensina Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis os atributos incomunicáveis são características peculiares de Deus coisas que fazem de Deus quem ele é e que não pode ser comunicada a nenhum outro ser e que não pode ser compartilhada com nenhum outro ser então existem os atributos incomunicáveis de Deus que fazem nós olharmos para Deus e percebemos a sua grandeza que faz nós olharmos para Deus e glorificarmos a ele, louvarmos, exaltarmos pelo ser que ele é e existem alguns atributos que são comunicáveis então os atributos comunicáveis são aquilo que em Deus é absoluto, em nós é parcial então Deus é santidade absoluta mas nós podemos ser também santos não como Deus é totalmente mas nós podemos nos espelhar nele e sermos santos e irmos crescer em santificação até que no arrebatamento nós sejamos glorificados e sejamos conforme a imagem do Filho de Deus então nós temos que olhar para os atributos comunicáveis e nos espelhar nessas características e através delas refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso porque tem pessoas que pensam que glorificar a Deus é somente chegar dentro da igreja e ficar gritando claro que quando você se alegra você aumenta a sua voz isso é normal, isso é natural quando o Espírito de Deus se manifesta em você é difícil ficar parado isso é normal, isso é natural você tem que se alegrar mesmo você tem que exaltar mesmo você tem que glorificar mesmo você tem que pular, saltar você tem que manifestar a alegria do Senhor na sua vida, certamente só que glorificar a Deus não é só isso, meu querido só que glorificar a Deus não é só dentro da igreja você tem que glorificar a Deus não somente através das suas palavras você tem que glorificar e manifestar a imagem de Deus através da tua vida então através da sua maneira de falar você glorifica a Deus através da sua maneira de agir você glorifica a Deus através das decisões que você toma no seu dia a dia são decisões que você toma no seu trabalho e que muitas das vezes a igreja nem vai ficar sabendo só que lá você glorificou e exaltou o nome do Senhor e você confessou ao qual Deus você serve por meio das decisões que você toma e aonde você nem imagina muitas das vezes você pensa assim nossa, como é que eu vou fazer para confessar o nome de Cristo? porque ele diz aquele que me confessava diante dos homens eu confessarei diante do Pai pois eu digo a você que quando aparece uma proposta errada no trabalho e você não segue a ela porque você quer glorificar a Deus você confessou o nome de Cristo no meio de todas as pessoas quando existe uma situação na qual ninguém está olhando para você mas você por ter responsabilidade por ter consciência você faz o que é certo e as pessoas veem que não precisa estar vigiando você porque você tem consciência e você toma decisões corretas e você faz aquilo que é certo você glorificou o nome de Cristo lá onde você está quando você está em uma roda de escarnecedores e entra um assunto que não é do seu interesse um assunto que não é de acordo que não está adequado a você participar e você se exclui daquele ambiente você está glorificando o nome de Deus ali naquele momento você não se assenta na roda de escarnecedores como diz o Salmo 1 então glorificar a Deus é mais do que gritar glorificar a Deus é mais do que vestir um tipo de roupa glorificar a Deus é manifestar no próprio ser a imagem do seu Filho amado é manifestar no próprio ser aquilo que é a vontade de Deus para nós é viver a vontade de Deus assim ou na nossa própria vontade é negar-se a si mesmo como Cristo disse quem quiser vir quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo e que palavra dura é essa? que palavra difícil é essa? mas que palavra verdadeira é essa? se você quiser saber o caminho do céu ele passa pela cruz Cristo foi primeiro e deu o exemplo e foi até a cruz foi fiel até a morte com a morte de cruz como diz Paulo aos filipenses mas eu digo para você Cristo disse quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo por isso que Paulo disse não vivo mais eu por quê? porque ele estava negando a ser a si mesmo não vivo mais eu não vivo mais eu com meus vícios não vivo mais eu com a minha volúpia não vivo mais eu com a minha nascida não vivo mais eu com o meu desequilíbrio emocional não vivo mais eu com o meu sangue estourado com o meu pavio curto não vivo mais eu mas Cristo vive em mim eu limito o meu ser eu controlo a minha natureza eu me nego eu me anulo e eu deixo que Cristo se manifeste através de mim se fosse por você mesmo você teria dado a resposta pior do que a pessoa te ofendeu se fosse por você mesmo você teria acertado a mão na cara da pessoa se fosse por você mesmo você teria feito pior do que a pessoa mas não vive mais você Cristo vive através de você e naquele momento em que você não faz aquilo que é da sua natureza e você dá vazão você dá lugar você não permite que ainda se manifeste Cristo se manifesta através de você aí você fala não é possível que essa pessoa conseguiu se controlar não é possível que essa pessoa não deu essa resposta não é possível que essa pessoa não tomou essa atitude é possível sim por quê? porque Cristo vive através dela não é ela mesmo mas é Cristo se manifestando através dela quando você assim o faz a imagem e semelhança de Deus está restaurada em você através de Cristo Jesus a pessoa olha para você e diz não é possível não é um ser humano normal não é um ser humano comum não é uma pessoa qualquer existe alguma coisa de especial nessa pessoa existe alguma coisa diferente nela e ela vai querer saber o que é o que é isso? é a imagem e semelhança de Deus é Deus sendo glorificado através da tua vida é Deus sendo glorificado através das suas decisões e é isso que nós queremos ver aqui os atributos comunicáveis de Deus faz com que você adotando esses atributos para você você manifesta a imagem de Deus você controle a sua própria natureza e você glorifique a Deus através dessas atitudes veja só a imagem e semelhança como diz aqui a humanidade foi criada para refletir a imagem de seu Deus por meio de seus atributos comunicáveis e nós devemos refletir em nós a imagem de Cristo por meio de suas obras aí eu trouxe um texto de Paulo onde Paulo aborda essas duas situações essas duas naturezas Paulo fala da antiga situação na qual nós estávamos conforme o primeiro homem conforme o homem terreno que aqui nesse texto de Gênesis foi criado a imagem e semelhança de Deus estava perfeito então aqui nós sabemos o homem estava perfeito o homem estava conforme a imagem e semelhança de Deus a imagem e semelhança de Deus não havia sido distorcida não havia sido danificada não havia sido prejudicada mas nós sabemos que essa situação aqui não vai ser para sempre e que em Gênesis capítulo 3 o homem e a mulher vão cair em pecado vão de fato vão ceder a tentação e vão cair em pecado e é a situação na qual nós estávamos todos subjugados porque disse conforme a Sagrada Escritura através de Paulo diz que todos pecaram todos pecaram todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus destituídos separados cortados afastados havia um abismo entre nós e Deus e Paulo até diz que ele quer fazer o bem mas ele não consegue fazer o bem porque o bem que ele quer fazer ele não consegue mas o mal que ele não quer é isso que ele faz porque mesmo que haja uma lei na sua mente que entende que é bom fazer a vontade de Deus que entende que é bom obedecer a Deus que entende que é glorioso você manifestar a imagem de Deus existe uma outra lei nos seus membros aquilo que João chama de concupiscência da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida ou seja os desejos desenfriados da carne concupiscência é isso é lascivia é desejo desenfreado então na carne há outra lei que não obedece a lei de Deus que pega tudo aquilo que Deus criou perfeito e distorce porque tudo aquilo que se manifesta como pecado em algum momento com aplicação correta ele estava de acordo com a criação de Deus que Deus criou tudo bom tudo foi criado pelo verbo de Deus e sem ele nada foi feito se fez e conforme dizem que Gênesis tudo foi criado bom então tudo que foi criado por Deus foi criado bom de acordo com seu uso de acordo com seu determinado uso mas o pecado distorce a natureza de tudo que foi criado e faz com que aquilo que foi criado bom seja usado de forma distorcida seja usado para o mal seja usado para a destruição seja usado para a humilhação seja usado para que o homem se afaste de Deus uma vez que o diabo ele perdeu o seu lugar junto a Deus ele quer levar também a imagem e semelhança de Deus você entendeu agora porque o diabo tem tanto ódio de você? você entendeu agora porque o diabo tem tanta fúria contra a tua vida? porque ele ataca você constantemente? porque ele olha para você e vê a criação perfeita de Deus ele olha para você e lembra-se que ele perdeu o lugar que ele tinha junto ao trono de Deus ele olha para você e lembra que ele não tem restauração que não há perdão para ele que está condenado ao inferno ao largo de fogo e enxofre ele não suporta ver você na presença de Deus só que tem uma coisa nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso e o diabo não pode nos tocar o diabo só pode tocar quando você dá lugar o diabo só pode tocar só pode te prejudicar só pode te arrastar quando você permite até Jó veja só analisa a situação de Jó Deus permitiu que o diabo tocasse tocasse nos seus filhos tocasse no seu relacionamento tocasse nos seus bens e chegasse e avançasse até na sua saúde no seu corpo tocasse na sua saúde e prejudicasse na sua saúde todavia o diabo não tinha poder de tocar nas decisões no livre-arbítrio de Jó Jó podia tomar decisões mesmo perdendo tudo ele disse nu vim a este mundo e nu sairei dele Deus deu e Deus tomou bendito seja o nome do Senhor você pode fazer uma escolha presta atenção você pode fazer uma escolha você pode por meio da tribulação por causa da tribulação em vista da tribulação você pode blasfemar de Deus em vista de coisas que você tenha perdido você pode se voltar contra Deus em vista de coisas que estão te machucando estão te ferindo você pode levantar a sua voz e fazer a vontade do diabo que é blasfemar contra Deus se voltar contra o teu Senhor ou você pode fazer como Jó Jó disse eu perdi tudo isso aqui só que uma coisa eu não perco eu não abro mão do meu Deus eu não abro mão do meu Senhor eu não abro mão do meu louvor eu não abro mão da minha comunhão eu não abro mão da minha adoração perca tudo mas não perca o Senhor perca tudo mas não perca esta comunhão esta ligação que você tem com o trono da majestade divina como Davi diz Senhor tira tudo mas não tira o teu espírito então enquanto você tiver este Deus sobre a tua vida perca tudo mas que o Senhor continue presente na tua vida porque como Jó disse eu sei que por fim ele se levantará julgará a minha causa julgará o meu favor então Jó ele é o exemplo máximo disso é o exemplo máximo do que é alguém manifestar na sua própria vida a imagem e semelhança de Deus refletir Deus não simplesmente nas coisas que você tem mas naquilo que você é no seu próprio ser no seu íntimo no seu âmago ter uma comunhão íntima com Deus ter uma comunhão plena com Deus ter uma comunhão com Deus que vai além dos objetos ter uma comunhão com Deus que vai além das vantagens ter uma comunhão com Deus que vai além daquilo que possa ser vantajoso ou não para a sua vida então quando Jó manifestou isso Jó manifestou que é ter uma comunhão verdadeira e íntima com Deus e assim também nós temos que observar aquilo que Paulo está ensinando aqui embaixo no estudo veja assim está escrito o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente o último Adão espírito vivificante de quem está falando aqui? veja ele está falando do segundo Adão no primeiro Adão todos nós caímos uma vez que ele pecou o pecado passou geração em geração e atingiu a todos nós e nos separou de Deus mas veio um segundo Adão veio alguém que semelhante a semelhança do homem que foi criado perfeito no Éden foi também gerado pelo Espírito Santo de Deus do vento de Maria o estudo da semana passada o estudo passado que foi dado aqui quando o Espírito Santo de Deus ele por meio do seu poder da sua obra ele trouxe aqui esta coisa maravilhosa que ninguém poderia esperar ninguém poderia imaginar esta obra de Deus quando ele separou a sua serva Maria ele conhecia o coração de José sabia que ele estava pronto também para estar ao lado dela e ele trouxe por meio de Maria isto que foi o único na história da humanidade que é uma mulher virgem conceber e Maria concebeu Jesus obra do Espírito Santo de Deus da mesma forma como Deus criou o homem do pó da terra perfeito também Deus criou o corpo de Cristo no vento de Maria e sobre o corpo de Cristo veio o Logos Divino que é o Cristo eterno pré-encarnado e os dois se uniram na teologia isso é chamado de união hipostática ou seja estão completamente unidos sendo 100% homem e 100% Deus num ser apenas Jesus Cristo ele é impossível de ser compreendido totalmente porque Jesus Cristo está muito além da nossa expectativa muito além da nossa perspectiva humana Jesus Cristo é homem Jesus Cristo é Deus é perfeito homem é homem a semelhança de nós com as nossas limitações mas não com o nosso pecado mas é Deus a semelhança de Deus eterno como Deus poderoso como Deus por isso que ele sente o que você sente ele sabe a dor que você sente ele sabe as aflições que você passa ele foi tentado em todas as coisas ele foi provado em todas as coisas mas em nenhuma delas falhou mas por outro lado ele não apenas sabe a sua dor ele não apenas conhece a sua natureza ele também é Deus para perdoar os teus pecados ele também é Senhor para fazer resplandecer sobre você a sua palavra a sua verdade ele também é Senhor para trazer o milagre que você espera ele também é Deus e é onisciente para conhecer as tuas dores para conhecer as tuas necessidades ele também é onipotente para fazer tudo aquilo que você precisa e ele também é onipresente para estar com você em todo momento em todo lugar aonde quer que você esteja ele está com você aonde quer que você vá ele vai com você ele só se aparta de você se você der as costas para ele mas enquanto você for fiel ele permanece fiel e mesmo que você seja infiel ele continua fiel porque não pode negar assim mesmo ele é fiel então Jesus Cristo é homem e é Deus e isso é maravilhoso e nós temos aqui Jesus Cristo como Paulo diz é o segundo Adão no primeiro Adão todos caímos no segundo Adão todos somos restaurados então nós através de Cristo nós somos trazidos de volta para o lugar que nós tínhamos perdido a humanidade infelizmente não tem tido conhecimento disso ainda a humanidade infelizmente por mais que tenha sido por mais que esteja sendo anunciado muitos deles por terem sido cegados pelo Deus desse século o Deus do século tem enganado as pessoas e as pessoas tem pensado que é vantagem viver em pecado as pessoas tem pensado que é vantagem o alcoolismo tem pensado que é vantagem as drogas a prostituição a promiscuidade eu digo para você a maior vantagem que um ser humano pode tirar da vida é estar na presença de Deus como você está a maior vantagem que um homem ou uma mulher possa ter na vida é ter a esperança maravilhosa que você tem que ninguém pode tirar que ninguém pode arrancar como Cristo aconselhou não acumulei tesouros na terra onde o ladrão rouba onde a peste onde a a ferrugem estraga acumulei tesouros no céu onde o ladrão não pode roubar a ferrugem não pode estragar então o teu tesouro está guardado junto a Deus ninguém pode arrancar de você e quando chegar o momento de Deus quando chegar a hora de Deus quando o Senhor se manifestar como Paulo diz nós também nos manifestaremos juntamente com Ele então essa esperança ninguém tem o Espírito Santo que se move na tua vida que quando você está triste você está abalado você está destruído você está arrebentado parece que acabou parece que você perdeu e você dobra os teus joelhos na tua casa e você clama e você ora e você este anda na presa de Deus e o Espírito de Deus se move em você e renova você e refrigera a tua alma e traz consolo à tua vida e traz esperança de volta para você e ilumina a tua mente para ter ideias e para poder partir para a vida e ter coragem de enfrentar os dilemas das situações o Espírito de Deus está sobre você e não está sobre o mundo Cristo disse esse Espírito não pode ser dado ao mundo por quê? porque o mundo ainda não foi purificado pelo sangue de Cristo Jesus não foi lavado e remido no sangue e pressionado de Cristo Jesus então o Espírito de Deus que está em você não está no mundo então o mundo não pode te entender o mundo não pode te compreender mas você pode compreender todas as pessoas como Paulo também vai dizer que o Espírito há tudo discernido e de ninguém é discernido você quando vê as situações quando você pessoas se voltarem contra você você entende o que está nela quando você vê pessoas te odiarem sem você ter dado nenhum motivo você entende porque elas estão te odiando quando você vê pessoas se levantarem contra você sem você ter provocado nada você entende porque elas estão se levantando porque você entende aquilo que está nelas mas ela não entende aquilo que está em você e aí onde é a diferença como Deus faz como Deus diz em Malaquias eu farei diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus quando você começa a ver uma igreja hoje onde os crentes estão iguais ao mundo isso não é a igreja de Cristo quando você vê uma igreja onde os crentes estão iguais ao mundo o mundo chama palavrões os crentes também chamam o mundo engana os crentes também enganam o mundo é promíscuo os crentes também são promíscuos essas pessoas estão ligadas a homens e não a Cristo porque a Bíblia diz se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livres então a igreja de Cristo a igreja que está no segundo Adão conforme Paulo diz aqui é a igreja que está restaurada na posição que a humanidade tinha perdido você está restaurado naquele lugar que Adão perdeu quando foi se deixar levar pela tentação você foi restaurado por isso que Paulo diz você está sentado no meio de príncipes o problema é nós muitas das vezes nos deixamos enganar pela nossa visão carnal nos deixamos enganar pela nossa visão material então você olha o que nós temos pedreiros faxineiros como Paulo diz entre vocês a pessoa simples tem doutor também tem médico tem advogado mas tem muito balconista tem auxiliar tem ajudante tem pessoas desempregadas tem pessoas com dificuldade financeira não tem problema meu querido isso não diminui você em nada você está sentado no meio de príncipes por quê? porque você é filho do rei você é filho do rei dos reis e a você está prometida todas as coisas ainda não é chegado mas quando for chegado como já disse aqui quando ele se manifestar nós também nos manifestaremos junto com eles e como diz Apocalipse você foi comprado como rei e sacerdote para Cristo você foi comprado em que situação? como rei e sacerdote para Cristo Jesus então nós fomos recolocados naquela situação por causa de quem? daquilo que eu li aqui do segundo Adão não foi o espiritual que veio antes aqui no estudo não foi o espiritual que veio antes mas o natural depois dele o espiritual ele está explicando a posição de Adão e a posição de Cristo primeiro veio o natural e o natural serviu a Deus durante um tempo só que o natural atentou contra Deus desobedeceu e caiu quando o Adão natural caiu ele arrastou após si toda a humanidade toda a humanidade vem nessa sequência de pecado aí Paulo diz primeiro veio o natural mas depois veio o do céu espiritual e quando veio o espiritual aquele no qual toda a humanidade caiu neste aqui toda a humanidade pode ser restaurada pode ser porque nem todos querem e aí nós temos muitos são chamados mas poucos são escolhidos você quer estar entre o chamado ou você quer estar entre o escolhido isso depende de você da sua postura daquilo que você tem manifestado diante de Deus muitos são chamados o evangelho é uma porta aberta para todos todos podem vir até Deus por meio de Cristo Jesus que é a porta agora dentre aqueles que vem dentre aqueles que são chamados alguém alguns além de ser chamados também se posicionam quando você toma uma posição diante de Deus diz eu vou ser fiel quando você toma uma posição diante de Deus diz eu vou confessar o nome do Senhor aonde quer que eu esteja quando você toma uma posição diante de Deus e diz eu vou tirar minhas versas de pecado e eu vou colocar as versas de santidade do Espírito Santo de Deus quando você toma uma posição e diz eu vou negar a mim mesmo e vou deixar que Cristo se manifeste através de mim aí você que estava no grupo dos chamados agora você passa para a lista VIP você não está só nos chamados agora você também é escolhido escolhido tem o nome no livro da vida escolhido tem acesso direto às mansões celestiais escolhido vem o céu por dentro escolhido participa constantemente das revelações que Deus traz porque Deus fala constantemente com seus escolhidos escolhido sente a presença de Deus e se alegra quando vem para sua casa escolhido quando entra neste lugar vem para adorar não vem para se distrair escolhido quando vem para cá vem para entregar sacrifício de louvor esse é escolhido chamado não chamado simplesmente vem assistir cultos escorri escolhido você Obrigado.